Bem, nós estamos aqui com o Hélito Rilson, conforme eu disse, ele vai ter uma grande notícia agora para o Talmaté, na população inteira. Tudo bem, Hélito? Boa tarde, Leite, boa tarde, ouvinte. O Hélito estava conversando que ele vai anunciar aqui a FATEC de São José, mas na conversação eu perguntei para ele sobre a FATEC de Talmaté, e daí ele vai dar essa boa notícia. Como é que ficou? É, o vestibular está aberto, as inscrições para a FATEC de Talmaté, finalmente, não é, Leite? Uma novela, ele ficou por último, não é? Mas não é pior, não é? É, é verdade. Mas e daí? Então, o vestibular está aberto agora, as inscrições já estão abertas, as pessoas podem entrar no site www.vestibularfatec.com.br e fazer a inscrição, são 80 vagas por custo de eletrônica automotiva, 40 à tarde, 40 à noite. E queria dizer também que estão abertas as inscrições para todas as outras FATECs, né? Vale inteiro, Cruzeiro... São Paulo inteiro, né? São Paulo inteiro. São as FATECs do Estado de São Paulo, não são as FATECs outras. É. É a FATEC do Centro Paula Sousa. O Hélito, a sua vinda aqui sempre, eu primei em perguntar e eu esqueço. O que é curso de tecnologia na FATEC? Então, a gente, as pessoas costumam fazer algumas confusões ou então não entendem bem o que que é isso. Mas os cursos de tecnologia, eles são os cursos... Primeira coisa que eu preciso deixar claro é que são cursos de graduação. Eles são cursos de graduação como é o bacharelado. Então, as possibilidades de curso superior no Brasil são três. É o bacharelado, que a grande maioria, advogado, dentista, médico, esse povo todo é bacharel. Depois tem o curso de licenciatura, que são as pessoas que vão dar aula no ensino médio, ensino fundamental, enfim, vão professores. E, por fim, é a tecnologia. É um... também, quer dizer, são as três possibilidades de graduação. Bacharel, licenciatura e tecnologia. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. É um curso de graduação, não é técnico. Agora, qual é a diferença? Por que que existe isso? Bom, primeiro, o bacharel é o curso mais antigo, mais tradicional. A característica do curso bacharel é que eles estudam... é muito amplo, né? O estudo do bacharel, ele não é profundo, assim, em algum aspecto. Ele estuda de uma maneira muito ampla todos os assuntos. Então, o camarada que faz engenharia aeronáutica no ITA, por exemplo, ele estuda tudo do avião, da aeronáutica. Nós temos quatro cursos de aeronáutica na FATEC São José. Só que nós... para começar, temos quatro. Então, isso já mostra que existe, assim, uma especialização, um foco. Então, a gente tem um dos cursos, que é foco em estruturas leves. Então, o nosso tecnólogo, que também é graduado, como é o engenheiro do ITA, mas ele só estuda estruturas leves. Ele tem 800 horas, que é o último ano, só de estruturas leves. Depois tem um outro, que é de automação aeronáutica, que ele também estuda 800 horas só de automação. Então, a gente percebe que o curso de tecnologia, ele quebra a área de conhecimento e aprofunda num determinado aspecto. Então, essa é a grande diferença entre o curso de bacharel e o curso de tecnologia. Bem, então, inscrições para toda a região, todo o estado de São Paulo para a FATEC, está começando agora para o segundo semestre. Isso, para começar em agosto. Então, as pessoas que quiserem fazer um bom curso, curso superior de tecnologia com índice de empregabilidade alto, né, Antônio Eletico, a FATEC do estado de São Paulo, elas têm um índice de empregabilidade de 93%. Então, é muito interessante, as pessoas quase todas saem empregadas. Então, está aberto a inscrição agora e fecha no dia 8. No dia 8, se encerra as inscrições, às 15 horas. E já está aí, dia 8, hein? Já está aí, 8 de junho, né? Então, as pessoas precisam correr e fazer a inscrição. Não deixar para a última hora. É. E aproveitar que nós temos 360 vagas em São José dos Campos, temos 80 aqui em Taubaté, né? E tem as outras FATECs, de Pindamangaba, de Cruzeiro, Guaratinguetá. Então, vamos falar do número que eles têm que se comunicar com a FATEC. É pelo site, né? Pelo site. Telefone nem pensando. Não, tudo pelo site. Pelo site, então? É o www.vestibularfatec.com.br. Então, as pessoas precisam entrar nesse site, preencher a ficha de inscrição, recolher a taxa, que é de R$ 70,00, e aí seguir o processo, como está explicado lá no site, e fazer a inscrição. Muito bom. O Hérito, obrigado por ter vindo, hein? Eu que agradeço. Qualquer coisa, corra aqui, viu? Ok, muito obrigado, gente. Tá bom? Então, Taubaté está aberto agora, é uma oportunidade, hein? Eu acho que o Peixoto não quis nessa coisa anunciar, mas era um sonho dele em ter a FATEC aqui. E do próprio governador do Estado, né? Sem dúvida. Então, obrigado. Um pequeno intervalo.